METINHO BRITO Dono do bar, onde estou bebendo agora? Não me mande ir embora, deixa eu beber mais um pouco Peço desculpa, se estou falando em vão É um sintoma da paixão, que está me deixando louco Amei demais, um coração que já tem dono Já perdi noites de sonos, pelos botecos bebendo Peço desculpa, se estou lhe incomodando Eu só estou te contando, o que está me acontecendo Dono do bar, onde estou bebendo agora? Não me mande ir embora, deixa eu beber mais um pouco Peço desculpa, se estou falando em vão É um sintoma da paixão, que está me deixando louco Amei demais, um coração que já tem dono Já perdi noites de sonos, pelos botecos bebendo Peço desculpa, se estou lhe incomodando Eu só estou te contando, o que está me acontecendo Amei demais, um coração que já tem dono Já perdi noites de sonos, pelos botecos bebendo Peço desculpa, se estou lhe incomodando Eu só estou te contando, o que está me acontecendo Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho Para não perder nenhuma novidade Sentado no sofá Admirando a sua beleza Não canso de olhar Pra você, minha princesa O seu corpo me acaça Você me alucina Os teus beijos me enlouquece Meu amor, minha Janina Quanto mais o tempo passa O meu amor só aumenta Fiz e faria de novo Casei, casaria outra vez Com você, minha Janina Com você, minha Janina Sentado no sofá Admirando a sua beleza Não canso de olhar Não canso de olhar Pra você, minha princesa O seu corpo, minha Janina O seu corpo me acaça Você me alucina Os teus beijos me enlouquece Meu amor, minha Janina Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa O meu amor só aumenta Fiz e faria de novo Casei, casaria outra vez Com você, minha Janina Quanto mais o tempo, minha Janina Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa O meu amor só aumenta Fiz e faria de novo Casei, casaria outra vez Com você, minha Janina Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Vou te falar da falta que me faz Meu coração tá doendo demais Eu decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você Foi meu pior castigo Eu já tô vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Vou te falar da falta que me faz Meu coração tá doendo demais Eu decidi, eu não vou mais sofrer Eu decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você Foi meu pior castigo Eu já tô vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder nenhuma novidade Amei demais Um coração que já tem dono Já perdi noites de sonos Pelos botecos bebendo Peço desculpa Se estou lhe incomodando Eu só estou te contando O que está me acontecendo O que está me acontecendo O que está me acontecendo